Fala pessoal, bom dia! Tudo bem, Belinha? Sabadão, Bela? Sabadão nublado 19, 18, 19 graus aqui no Gravatar Dia 31, último dia de agosto Bora dar uma voltinha no Gravatar, aqui na praia Eu com quem? Estamos chegando perto dos 10 mil, Belinha? Chegando perto dos 10 mil inscritos, pessoal Temporada de frio chegando ao fim Friozinho esse ano, foi mais intenso que o ano passado Friozinho esse ano Ridge Esse ano passado O Gravatar tem bastante imobiliário, corretora de imóveis, bastante farmácia também. E agora são 10 horas da manhã. Hoje eu digo que o pessoal tira pra... Pra quem não pagou as continhas durante a semana, paga hoje, né? Lotérica bem movimentada, como sempre, todo dia. E nós estamos aí, hein, gente? Nesse paraíso aqui de Deus, dando uma voltinha nesse bairro, top! Você gosta, Belinha? Gostei! A Isabela agora... Agora ficou mais solta, né, Belinha? Agora aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha agora. Prendeu ou não, né? Já sabia, a rodinha tava atrapalhando ela, vou ser bem sincero pra vocês. Né, Belinha? A rodinha, na hora que ela tirou a rodinha lá, já andou de cara, já. Tomou alguns desequilíbrios lá, mas nada pra quem não... Pra não contornar. Não precisou, né, Belinha? Não. A rodinha que tava te atrapalhando, né, Bela? Xandoca. Xandoca aqui tá vendendo, gente, ó. A gente pesquisou hoje atrás de 2 milhões de reais pra vender o prédio. O que ele deve ser, né? Ah, é o posto de saúde do Gravatar. Unidade básica de saúde. Belinha, né, tem a presença de vir no Bebeche açaí, né, Belinha? É. Até hoje, né, não tomamos açaí ali, né? Pai. Hã? Verdade, verdade. É. Tomou açaí ali, né, Belinha? Tô. Um lugarzinho bom pra quem procura aí aqui no Gravatar, o Boteco. O pessoal tá reformando aqui em frente o Top House aqui, colocando, fazendo um novo calçamento. Aqui a Rua José Anacleto. Olha que show esse prédio, hein? Gravatar um bar bem tranquilo, bem calmo. Igual tantos outros aí na cidade. A gente morava nessa rua aqui, bem naquele casarão em cima da farmácia ali, pertinho da praia. Lembro que a gente pegava a Isabela lá, novinha, vinha andando com ela aqui na rua pra ela aprender a andar rapidinho. Ela, olha, segurando a mãozinha dela. E a gente saía aqui de frente, porque ela ficava deslumbrada. Né, Belinha? E sabadão, né, gente? Olha isso aí. Sabadão nubladão. Olha isso aí. Ó, Fabinho, beleza, Fabinho? É. É só o Abinho. Fabinho. Fabinho. É. Olha isso aí. É igual o nome de uma padrinha. É. Nubladão, né, Belinha? Sabadão, gente. Maré baixa e a Marta aparentemente é mais praticamente lisinho, né, Belinha? Bastante surfice lá no que estão acostumados a ficar lá na frente, perto do Lima Surf Concept. Casinha pra alugar por dia direto, essa casa tá pra alugar aí. Final do ano, geralmente, nessa época agora de frio, é a época que as placas mais surgem. Daqui uns dias, evaporam tudo. Até que pra um sabadão não é, Lorde? Não tá tão frio, não tá ventando. Tá 18 graus, mas tá aquele tempinho agradável. Não tá aquele ar gelado. Né, Bela? Tá. Tchau. 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 E aí 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 e abelha fugiu o nome agora e fugiu o nome a linha movimentada hein gente, tá movimentadinho, tá bom olha lá hein, galera andando stand-up o mar tá calmo, o mar não tá aqui no gravatar pra andar de stand-up ou nas prédios navegar pra andar de stand-up é porque a maré tá boa vamos dizer se tá liso, o mar tá calmo é difícil, olha lá tem três caras de prancha de stand-up lá, olha lá olha o cara pegando a onda ali, olha lá no stand-up, que show deixa aquele like, se inscreva no canal, chegando a 10 mil Belinha se a gente bater 10 mil, o que eu tenho que fazer Belinha? descer na tirolesa lá em Balneário, Belinha Isabela, o que você me apronta, hein Isabela? falta pouquinho já Isabela, falta pra turma se inscrever aí falta hoje 17 pessoas, só Belinha 17 só Belinha, vai ter 10 mil Belinha agradecer a todo mundo não, aí tem que se inscrever no canal, acompanhando a gente, né Belinha? acompanha a gente, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para ajudar a fortalecer chegando a 10 mil inscritos estamos aí, acompanha a gente, deixa aquele likezão, se inscreva ativa o sininho das notificações ajuda, fortalece muito quem quiser apoiar a gente e ajudar a gente, link na descrição do vídeo e esse aí é nosso nosso sabadão nesse paraíso sabadão aqui nesse lugar top de linha infelizmente, infelizmente vai sair mais um empreendimento ali cercado tudinho aqui nesse terrenão que era aqui bem no trevinho, aqui na curvinha do final da praia do lado daquele edifício que tá ali sem construir, sem nada aquilo ali tá ali no gravatar desde quando eu cheguei aqui acho que hoje se alguma pessoa comprar aquilo ali vai ter que demolir pra levantar, porque levantar um novo, porque acho que ninguém reaproveita mais aquilo ali não muito tempo parado né 13 anos que eu tô aqui no gravatar já tava parado antes de eu chegar quem souber, deixa no comentário aí qual que é o tempo que tava aquela construção ali fechou? não, grava ali grava ali eu já sei tudo, aquela grafia e a música daí você vai escrever daí você não coloca o som deles eu vou fazer tipo uma brincadeira você tem que adivinhar a música que eu tô dançando tá bom eu sei pai é música eu vou falar é chiclete 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 Belinha ah, colocaram as corujitas ali Belinha olha lá as corujas ali de novo esparramaram as corujas ontem eu vi lá na praça lá na minha praia olha as corujas de novo olha aí olha que legal que tá essa praça aqui e é isso aí gente deixa o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações muito obrigado a todos que acompanham os seus vídeos de uma forma ou de outra contribui pro crescimento do canal agradecer sempre a grama tá até batida aqui já porque vocês vêem nos vídeos nossa aí o pessoal vem vem divertir vem fazer sua seu finalzinho de tarde com a criançada jogar um futebolzinho olha o barquinho aí e é isso aí valeu a todos muito obrigado e até o próximo vídeo hein fui tchau